O que é a fabricação da loucura? Quer dizer que a loucura não é uma coisa natural. Ela é uma coisa fabricada, é uma coisa produzida. Quer dizer que nem sempre existiu esquizofrenia, psicose, depressão. Quando vai traçar uma história pregressa, a maioria dos historiadores vão perceber que anteriormente não havia. E que essa ideia de doença mental que a gente tem hoje, ela foi produzida num dado momento. Ela é uma construção. O Thomas Sass, que é esse aqui, do livro A Fabricação da Loucura, não sei se dá para ver bem aí, ele vai defender que a noção que a gente tem de doença mental, ou seja, o que a gente chama de doença mental, é uma criação da psiquiatria moderna. E que essa criação tem um intuito específico. Que essa criação tem um intuito de ajustar as pessoas que se diferem de um modelo que se tem por correto, por adequado. Um modelo de como devemos viver, de como devemos nos relacionar, de como devemos trabalhar, e assim por diante. Ele tem como subtítulo aqui, um estudo comparativo entre a inquisição e o movimento de saúde mental. Então, ele vai comparar os métodos medievais que foram utilizados na inquisição para identificar, perseguir as feiticeiras, os bruxos, vai comparar com os procedimentos médicos atuais, do período moderno, usados para identificar e tratar os estados patológicos. Ele vai falar, será que a gente não está fazendo também uma perseguição daquele que simplesmente se difere da maioria? E aí, com isso, a gente traça algumas questões. Por exemplo, será que o que a gente entende hoje por doença mental é da ordem de uma inscrição natural? Ou seja, da natureza do ser humano? A doença mental? Ou ela é uma criação de um saber psiquiátrico? E é uma criação que tem o intuito de defender alguns grupos da sociedade daqueles que divergem da maioria? Então, aí, haveria um modo de vida padrão e que essas pessoas que compõem essa norma querem se defender das que fogem dela ou que questionam ela. Como são determinados os critérios para a gente estabelecer as diferenças entre a pessoa doente e a pessoa saudável? Serão critérios morais? Ou seja, o nível de ajustamento da pessoa na vida social? A disponibilidade ao trabalho? A produtividade? Ou, por exemplo, o não questionamento da sociedade? E quando a gente pensa isso, é curioso que na filosofia ocidental, a gente tem um marco na história da filosofia ocidental, no século V a.C., o famoso Sócrates, que na Grécia Antiga ele foi condenado porque ele não acreditava nos deuses oficiais e porque ele corrompia a juventude. Ou seja, ele colocava questionamentos sobre os jovens. Ele incitava a duvidar sobre aquilo que temos por certo. Do mesmo modo, filósofos, artistas e poetas foram condenados pela Santa Inquisição no final da Idade Média porque não compartilhavam da visão de mundo cristã. E no nosso tempo, muito recente, Thomas Sass vai entender que os médicos ocuparam esse lugar de definir, de identificar, de classificar e tratar aqueles que fogem da norma ou colocam em questão os fundamentos da nossa sociedade. Daqueles que não compactuam com seus ditames, que não aceitam fazer parte desse jogo sujo, dessa hipocrisia, a maioria desses hoje acabam sendo classificados como doentes mentais e tratados visando um ajustamento a uma moral específica. É quando eles estão vivendo de acordo com os outros, com a maioria, eles já são vistos como adequados, ajustados. É um modo de vida que serve a algumas pessoas. É isso que o Thomas Sass vai tratar no livro dele.